Estou seguindo A Jesus Cristo Deste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto mais Se me deixarem Os pais e amigos Se me cercarem Muitos perigos Se me deixarem Os pais e amigos Atrás não volto Não volto mais Depois da luta Ganham a coroa A recompensa É certa e boa Depois da luta Ganho a coroa Atrás não volto Não volto mais Atrás não volto Não volto mais Atrás não volto Não volto mais Atrás não volto Atrás não volto mais Jesus me dirige Na minha estrada Não deixe eu cair A luta é pesada Mas nessa jornada Eu vou prosseguir Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Jesus que me ama Jesus que me ama Tirou-me da lama Fez tudo por mim Deu-me vida eterna Sua mão me governa Com amor sem fim Eu não tenho medo Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Eu não tenho medo Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Para a bela ciã Já achei uma flor gloriosa E quem deseja Mesma verá A rosa de sarão preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Serás triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Oh pecador Só tens tristeza na alma Porque não das a Jesus o coração Vives cansado e abatido e frágil Sem lenitivo para o teu coração A tua alma é muito preciosa Que o inimigo não deve cobiçar Somente Jesus tem direito a tua alma Para um dia ireis no céu morar Jesus está chamando Dizendo vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em nós Se tu choras não te desanimes Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos É o caminho que te faz regenerar Jesus está chamando Dizendo vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em paz Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro vida eterna em paz Vamos batalhar Vamos batalhar Juntos pelejar Todos guerrear Vamos já O inimigo que com as hostes vem Tão feroz e mal que vencerá Vamos crentes Vamos já a frente Firme sempre contra Satanás Cristo forte Nosso comandante Está comandante O general da paz Oh glorioso pai O fiel não cai Sempre avante vai Vencedor 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 Quando o fim chegar Quando o fim chegar Fim do batalhar Vem nos coroar por teu amor Vamos crentes Vamos já a frente Firme sempre contra Satanás Cristo forte Nosso comandante Está comandante Está comandante Está comandante O general da paz Está comandante O general da paz Cortar Cortar o madeiro Cortar o madeiro Fizeram uma cruz Para o meu salvador Madeiro lavrado Com pregos cravados Pesada ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça Está comandante Está comandante Ele carregou a cruz E está comandante Foi feita E está comandante A cruz A cruz O salvador Badeiro Laprado Com pregos cravados Pesada ficou Perante Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre Assim perguntou És o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita Assim A cruz O salvador Badeiro Lavrado Com pregos cravados Pesada ficou O meu salvador Chegando ao calvário Pregaram na cruz O meu salvador Com a coroa de espinhos Com a fronte sangrada Ao pai Ao pai suplicou Transpassado de dor Ficou O meu salvador O meu salvador As três horas da tarde Inclinou a cabeça E ali expirou Foi feita Foi feita Foi feita Assim O meu salvador O meu salvador O meu salvador O meu salvador Então Mocidade cristã Vem, avante Contra o mal Contra o erro lutar, tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz os proclamar. Mocidade cristã, vejo o abismo, onde muitos estão a cair, por faltar-lhes a luz do evangelho, não procuram a Cristo seguir, mosquidade cristã e apante, contra o mal, contra o erro lutar, tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz os proclamar. Música Ei, moços, vós sois os obreiros, do futuro, pois bem avançai, e que aos povos levar o evangelho, para a glória de Deus trabalhar. Música Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, Música Como vento impetuoso, como fogo abrazador, Estamos sobre terra santa, reverente e muito amor, Nesta obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, Nem satã, nem satã, nem satã, nem satã, nem satã, nem satã, nem o mundo todo, pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor, Já se sente o perfume, da unção do Salvador, E a noiva tá viada, de pureza esplendor, Aguardando entrar nas bocas, pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, Nem satã, nem o mundo todo, pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, Nem satã, nem satã, nem o mundo todo, pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Sua mão para mim. Tchau. Tchau. Tchau.